Estamos passando por um momento totalmente atípico no Brasil. O sistema financeiro está adotando condições diferenciadas para que as pessoas possam passar por esse período da melhor forma possível. Nesse contexto, o Banco do Nordeste adotou para o Criado Amigo uma série de medidas para facilitar a vida de nossos clientes. Para todos os clientes com operações ativas entre 19 de março e 18 de abril, será prorrogada automaticamente a parcela desse período para 30 dias após o vencimento da última parcela da operação. Não será cobrado mora nem juros de atraso, havendo apenas a correção da parcela pelos encargos normais do financiamento. As demais parcelas do empréstimo deverão ser pagas na data que consta no boleto. Caso o cliente não tenha interesse de prorrogar, poderá pagar normalmente a parcela. Para as operações novas e renovações de operações de crédito durante o período de 19 de março a 18 de abril, o Banco do Nordeste considerará um prazo de 60 dias para o pagamento da primeira parcela. O Banco do Nordeste disponibiliza vários canais de atendimento para o cliente, como a rede 24 horas, os terminais de saque-pag, rede de lotéricas e o app do Criado Amigo, já disponível nas plataformas dos smartphones. E aí Obrigado.